E aparentemente o sonho acabou, ou pelo menos foi colocado em pausa. Reino Unido bloqueia a compra da Activision Blizzard pela Microsoft e isso pode trazer consequências negativíssimas para você que é brasileiro e queria jogar Call of Duty no seu Xbox, no seu PC ou até mesmo no seu celular. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto e por que você tem que sim ficar chateado e preocupado com essa situação. Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. E eu claramente estou afetada psicologicamente, não só por isso, mas eu descobri outras coisas do meu trabalho, porque eu tenho um trabalho normal, tá? Ainda não consigo viver do YouTube, para quem tem essas dúvidas. Então, hoje eu estou bem chateada. E o Reino Unido, nessa quarta-feira, 26 de abril, bloqueou a compra da Activision Blizzard. E o motivo pelo qual essa compra foi bloqueada é por conta da hegemonia da Microsoft em relação aos serviços de nuvens, né? Se você não sabe, bom, quando você joga online, quando você acessa o seu e-mail, você acessa os dados de algum lugar. E esse lugar está nas nuvens. Não é nas nuvens, no céu, claro. É um serviço que eles têm aí, que eles têm dezenas e milhões de armazenadores, de servidores para guardar essas informações e, de uma forma muito rápida, remota, a gente consegue acessar esses dados. E a Microsoft é, sim, a grande líder do mercado nesse sentido. Afinal de contas, antes dela criar o seu Xbox, ela já trabalhava com isso. Então, né, ela já investe há muitos e muitas décadas nesse serviço. Muitas e muitas décadas, não. Pelo menos uma década, né? Não exagere, Raquel. E por conta disso, bom, o Reino Unido acha que é muito preocupante a compra da Activision Blizzard por conta dessa hegemonia. Porque ela sabe que o serviço de cloud vai proporcionar uma facilidade para os jogadores do Reino Unido e os jogadores do mundo, de uma forma em geral, porque ela quer bloquear para o mundo, né? Só para o Reino Unido, tá? É mais barato. Então, por ser mais barato, as pessoas vão migrar, consequentemente, para os serviços de Xbox Game Pass, PC Game Pass, para poder jogar os jogos que ela está adquirindo com eles, porque é mais barato. E aí, não é honesto com as outras empresas. Oh, coitadinhas das outras empresas, né? Porque elas não desenvolveram um serviço assim, né? Ficam focando só em chorar. E aí, ela se ferra. E por que está acontecendo isso no Reino Unido? Não é a primeira vez que uma empresa é bloqueada de compras no Reino Unido. E eu vou explicar alguns motivos. Se você que é o de paraquedas não sabe o que está acontecendo, Bom, essa notícia, né, tem mais de um ano que eles já anunciaram essa compra. Foram 69 bilhões de dólares. É a maior compra da Microsoft em relação a games. Na verdade, se não me engano, é a maior compra da Microsoft de uma forma em geral, né? O último compra que eles fizeram, perdão, foi 7.5 bilhões quando eles compraram a Bethesda, né? A Zenmax Media Studios, que não só tem Bethesda, mas tem Arkane Studios, tem outros estúdios aí de games, né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, Starfield, que vai ser um jogo exclusivo da plataforma, bom, foi comprado aí, né? Ele já estava em andamento, como a Microsoft comprou. O jogo vai virar exclusivo e outras coisas assim. Com a compra da Activision Blizzard, a Microsoft, ela é dona, fica sendo dona de todos os jogos, como Diablo, World of Warcraft, Call of Duty e os jogos mobile, principalmente Candy Crush. Você pode não gostar e não jogar, mas Candy Crush é o jogo que mais movimenta dinheiro para a Activision Blizzard, tá? 70% do retorno, né? Do ROI, do lucro, do retorno sobre o investimento, que é pouco, né? Enfim, para... Essa empresa vem desse jogo, que é um jogo gatuito e um jogo de celular. Então, é bem interessante essa contextualização, para você saber também. Por a Microsoft ter esse domínio do cloud, por ter esse serviço aí que é oferecido, inclusive, que a Sony usa para o PlayStation, o serviço de cloud service da Microsoft, serviços de empresas. Então, a Microsoft é muito forte nesse sentido, sim. A Microsoft não só se limita, gente, ao sistema operacional Windows e aos pacotes offices da vida, tá? Não, ela é muito mais do que isso. Ela serve outros serviços muito impressionantes que vocês não fazem nem ideia. A grande questão é essa. A grande questão é que eles acharam uma brecha, sim, que eles acharam uma brecha. Juntos, sim. Eu tenho certeza absoluta, gente. Tudo que a gente já viu, todos os documentos que já foram feitos, não tem como negar. A Sony é muito forte no Reino Unido, sempre foi. O Jim Ryan, que é o presidente CEO atual de toda a PlayStation, né? Antes, ele era focado no Reino Unido. Ele trabalhava na PlayStation do Reino Unido. Então, ele tem um conhecimento muito grande de pessoas de lá. Ele faz lobby, ele faz politicagem. Isso acontece. Ele está defendendo o terreno dele. Só que ele defende o terreno dele olhando só para o umbigo dele. Quando a gente para para pensar no que os jogadores querem, se é mais barato, esse deal, né? Essa compra deveria ser aprovada. Porque, se está caro para vocês, também está para eles. Os preços lá estão aumentando. Eles estão sofrendo, talvez, até mais que nós, no sentido de nós, infelizmente, estamos acostumados com inflação. Eles também estão sofrendo inflação. Eles estão sentindo no bolso. Eles estão pagando mais caro pelos jogos. Os jogos que estão vindo pela metade. Os jogos que são AAA, né? Que são os jogos que a Sony tem orgulho de falar. Não são o suficiente para manter as pessoas no PlayStation. Então, ela está fazendo todo esse lobby. Tudo isso para acontecer isso. E você vai ser prejudicado no final. Sabe por quê? Porque se esse deal não acontecer e ela conseguir dar compra a ser totalmente negativada, que eu acho que existem poucas chances. Existem outros métodos que eu já vou explicar que eles podem fazer. Já foi feito com outras compras de outras empresas americanas, inclusive, muito grandes. Se isso acontecer de não ser comprado 100%, você vai deixar de jogar no seu Game Pass. Jogos como Call of Duty. E daqui para frente, se você quiser jogar um jogo Call of Duty que é caro e está vindo uma merda, você vai ter que pagar. Vai ter que continuar pagando. Se essa compra for efetivada, você vai ter esses jogos e todos os outros no Game Pass. Então, assim, tem coisas que a gente vai acabar sim sendo influenciado se essa compra não ir para frente. O Brasil já aprovou. O Chile, se eu não me engano, já aprovou. A África do Sul já aprovou. A Arábia Saudita já aprovou. Só não tenho certeza do Chile, tá? Me confirmem aqui embaixo. Enfim, o Reino Unido é muito importante. Os Estados Unidos ainda não aprovou. Ele está esperando todos os outros. Os Estados Unidos vai ser o último. Os Estados Unidos é o mais importante. É o mercado principal. Óbvio que o Reino Unido é o segundo mercado mais importante. O nosso mercado, infelizmente, não é tão importante assim. É importante, mas não é tão importante. Ele é só um peão dentro desse jogo de xadrez. Os Estados Unidos, inclusive, está processando a Sony. porque a Sony está fazendo aquilo que ela fala que não é para fazer, mas faz. Então, ela está sofrendo um processo do governo norte-americano porque eles querem explicações. Por que você está fazendo tudo isso e tal, se dizendo que você é o líder de mercado, você está fazendo para ser o líder de mercado. Então, está rolando esse processo de tomar um café. Cafézinho é sempre bem-vindo, né, galera? Qualquer horário do dia, é isso aí. Eu tenho visto em café. A Microsoft, ela vai entrar com recurso, tá? Isso não é o final. É o primeiro embate. Eu acho que foi só para dar uma porrada. Inclusive, ontem, no dia 25 de abril de 2023, que foi uma terça-feira, a Microsoft lançou, né, o seu balanço fiscal do último trimestre, do último trimestre, e ela teve vendas espetaculares, inclusive as vendas de console, né, de jogos, né, o seu, a fatia de games subiu 3% com relação à última mostragem, o que é muito bom, o que prova que está sendo muito positivo. É pouco, mas é muito, né, porque 3% não é nada, mas 3% de bilhão, de milhão, é coisa pra caraca, né, gente? Quem dera, a gente tem isso no nosso bolso, né? E também existe uma outra possibilidade. Quando a Disney comprou a Fox, que sim, se você não sabe, a Disney comprou a Fox, ela foi bloqueada também. Aonde? 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 Ha, 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 no Reino Unido? É, e aí, o que que ela fez? Ela fez o seguinte, beleza, então, vou fazer o seguinte, no Reino Unido, eu não compro, né, a fatia do bolo, esse bolo vai ficar separado aí, pra quem Deus ver, não fiz o dever de casa, não sei com quem final ficou, com a Fox, lá no Reino Unido, mas os direitos de imagem da Disney sobre a Fox no Reino Unido não rolam, é de outra empresa, ou é deles mesmo, não conseguiu comprar aquela fatia do bolo. do resto do mundo é da Disney, então existe essa possibilidade também, tá, de pelo menos lá no Reino Unido, né, aí tem que ver os argumentos e tal, coisas nesse sentido. Isso pode acontecer, já que a gente tem a Disney, né, a Disney também é muito grande, é uma empresa muito valiosa, fez esse tipo de acordo. E é isso, vamos ver o que vai acontecer, porque isso é muito importante, gente, é muito importante esse deal, ser, ir pra frente, porque a gente precisa dessa liberdade, a gente precisa ter isso no Game Pass. Imagina, a gente não precisar mais pagar, né, a mais pra ter acesso a esses jogos, é claro que as pessoas vão querer acessar, é claro, gente, é muito mais barato, o mundo tá muito caro. Gente, eu fui no mercado pra comprar arroz, tava R$8,00, um quilo de arroz, gente. Então, assim, você tá entendendo onde a gente tá indo? Se eu, não é que eu não possa comprar um quilo de arroz por R$8,00, eu posso, mas eu não quero pagar R$8,00 uma coisa que eu pagava R$4,00 e eu já achava caro, entende? Então, as coisas estão triplicando de valor de uma forma muito rápida, exponencial, e os nossos salários não estão acompanhando. Então, se a gente tem a possibilidade de um momento de se divertir, porque, sim, videogame, pra mim, é momento de diversão. Eu prefiro jogar videogame durante a noite em vez de sair com amigos pra beber. Eu prefiro. Eu sou essa pessoa, ou eu sou uma pessoa caseira e gosto de ficar em casa jogando videogame. Essa é a minha realidade. Eu sei que muitos de vocês também são assim. Não é à toa que vocês gostam de videogame. Nós somos seres estranhos. Então, se a gente tem uma empresa que tá disposta a gastar R$70 bilhões de dólares comprando uma empresa de estúdio de jogos pra colocar de forma gratuita, né? A gente paga uma mensalidade pra poder ter acesso a esses jogos. Cara, eu quero muito. tipo, leva o meu dinheiro porque vai valer a pena. Entende? E quando a gente tem uma empresa que quer bloquear isso porque ela sabe que ela vai... Enfim, é complicado porque a gente sabe que a Sony vai se prejudicar de certa forma. Mas assim, cara, você tem que correr atrás. É injusto também com a outra empresa e com nós, né? Porque a outra empresa ela gastou muito dinheiro pra chegar onde ela chegou. Ela se desenvolveu. A Sony ela era a melhor empresa durante muitas décadas. Ela era a melhor empresa em tudo que ela fazia. Ela tinha a melhor TV, ela tinha o melhor Walkman, depois foi o Discman. E aí, as câmeras, as câmeras ainda são boas, tá? Elas estão acima da média. Elas têm problemas de superaquecer e tal. Inclusive, a minha câmera eu tô usando o celular. Eu gastei quase 10 mil conto nessa merda dessa câmera que tá aqui. Eu comprei a câmera, né? Pra fazer. Eu comprei a Sony porque a Sony é boa. A Sony grava em 4K. Ela tem coisas muito boas. só que ela esquenta muito rápido. Enfim, tem alguns problemas, né? Ela já foi referência em muitas coisas. Só que nos últimos anos pra cá, na década de 90, na verdade, né? Que teve lá uma grande crise que eles nunca se recuperaram lá da bolsa deles que superinflacionou. Enfim, eles erraram na mão lá e nunca voltou a ser o que era. O Japão nunca voltou a ser o que era. Tanto que a gente investia em Coreia do Sul aí liderando hoje em dia em produtos tecnológicos quando o Japão era, né? O grande referência. Eles ficaram parados. Eles não se abrem. Eles não... É chato pra ir lá. Eles não querem falar inglês. Você vê presidentes de corporações de lá que não falam inglês. Como não? Se o seu maior público é um público inglês que fala inglês, né? Então tem coisas assim que, assim, se eles não se apressarem vai dar ruim. Já tá dando ruim, né? Não tem como competir. Então você não tem como culpar. Esse vídeo tá muito longo. Essa situação... Eu realmente tô bastante chateada porque eu queria muito esse jogo. Eu queria muito jogar esses jogos, trazer pra vocês que mais pessoas pudessem ter acesso. Tem muita gente que nunca jogou Call of Duty. Call of Duty é muito legal. Eu comecei o canal por conta de Call of Duty. Então, assim, é chato isso acontecer, né? E a gente vê as coisas acontecendo que no final não é pra defender a gente como eles estão falando. É pra defender os próprios olhos, o próprio salário, né? Eu vou ficando por aqui. É um vídeo que eu não esperava fazer. O vídeo, teoricamente, vai sair um vídeo amanhã, na quinta-feira, trazendo um review do jogo que eu tô muito feliz. Que não é um jogo... É um jogo de terceira, né? Terceiro estúdio, um third-party game. Então não tem nada a ver com o Xbox, com o PlayStation. É um jogo que eu gostei muito e eu tô muito feliz por estar jogando. É isso. Eu vou ficando por aqui. Se você... Não tem como gostar dessa notícia que é uma notícia merda, né? Mas a gente tem que trazer essas notícias de vez em quando. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, por favor, na moralzinha, eu nunca te pedi nada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau!